O que é, mano? Beleza, cara? Porém, dessa vez um pouco diferente, porque aí vão ser dois killers e dois players mesmo, tá ligado? Porque a Charlotte e o Vitinho, né? Como eles são dois, a gente teve a ideia dela ser a Charlotte e eu ser o Vitinho. Então, toda vez que era pra controlar a Charlotte, ela controlava. Toda vez que era pra controlar o Vitinho, eu controlava. Então, a gente trouxe uma partida muito incrível aí, com essa dinâmica e bagulho muito divertido, na moral. Uma das coisas mais divertidas que eu já vi nesse jogo foi bem legal, mano. Então, toda vez, a gente tinha que criar estratégias juntas, tá ligado? Tipo, ah, me manda agora. Não, não, deixa que tu derrube e tal. Então, mano, foi legal demais, filha. E desculpa aí por essa introdução. Eu sei que é meio que uma tortura pra quem me assiste, mas foi mal, foi mal, velho. Eu sou o SouzaSou e bora pra partida. Ai, a build eu nem concordo com ela. Ah, pois é, vai ter que concordar, Lila. O que é isso? Vambora, vambora. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Vai lá, Lila, é contigo. Deixa achar, eu sou o Vivi. Tá baixo? Quer aumentar? Não, aumenta não, porque pode ficar muito alto no vídeo. Só vai. Tu me taca quando tu quiser, fiota. Meu Deus do céu. Ih, já deu mais de gamezinho na neia de bobeira. Aqui é hitzão nela, hein, fiote. Aqui é hitzão, ó. Boa, Lila. Não, você que sabe. Você que sabe. A hora que quiser me soltar, eu tô aqui pronto. Tô aqui pronto pro combate. Mais de gamezinho. Nossa, ela quer rebeitar o pulo. Ela jogou bem aqui. Vai, hitzão. Nossa, conquistou. Se eu dar o hit antes, acho que dava, hein, Lila. Eita, caralho. O ideal era me ligar aqui, Lila. Vou derrubar ela em dois segundos com o Vitinho. Vambora. Será que dá tempo? Achei que ela ia pra pallet. Ela deu dead hard. Sabia que ela desse dead hard. É só ter paciência. Vambora. Agora eu vou tentar grudar o Vitinho em alguém. E aí... Vai falar o... É, eu sei que tinha uns caras pra cá. Aí eu taco você e você pega ele. Vambora, vambora. Vamos ver se tem a gente pra cá. Tem mesmo? Tentar grudar em alguém aqui. Tô lendo, velho. Ok, ringzada. Ela tentou. Quase que ela desvia, mano. Vai lá, Lila. Pega o cara aí. Tem de stalker. Tá na direita aí. Só vai, só vai. E o nosso totem tá ali. Tenta enganchar ela longe do totem. Bem longe do totem. Pode ser aí mesmo. Pode ser aí mesmo. Vai, só vai. Me taca quando for... Quando se for necessário, Lila. Quebra essa pemba aí. É isso. É, acabaram de ir pra lá. A gente tem um trigém? A gente tem um trigém pra cá, ó. Eita. Tá, aqueles lá tânice. A gente tem um trigém pra cá, bom. Protege. Volta naquele gerador lá. Olha lá. O cara tá lá, ó. Tenta fazer o ring voltar ele. É bom me ligar, é bom me ligar. É bom me ligar. Vambora. Mina machucada é convitinho, filho. Ó. Só o rastrozinho dela aqui. What? Nossa. Tá, ela não vai conseguir me instalar. Ela não vai. Mais. Consegui, beleza. Eu já vou te soltar. Eu só vou voltar lá. Será que eu consigo daqui? Vou arriscar. Vambora, Lila. Vambora. Pega o cara. Pega o cara. Tá aí, tá aí, tá aí. Vambora. Só a R-Nipeada. Quem disse que só a Hunter's R-Nipe, hein? Vambora, vambora. Nice. Só vai. Tem que me guiar um pouquinho no som. Te guiar no som? Por quê? Tá baixo aí? É. Tá bom, tá bom. Aí, tem um cara aí, ó. Quer me ligar? Não tem como, o cara tá te segurando. Ah, é verdade. Não, ela tá de live. É. Aqui se derruba... Ah, não. Ela tem a palite ali. Eu posso chamar. Você pode chamar já pra você. Você precisa esperar um pouquinho, já que você ia ficar nela mesmo. Quer ligar eu? Com a hora que quiser, você pode me ligar. É, aí nem precisa. Mas ela tem uma palite ali. Ela tem dead hard e ela vai chegar. Ah, ela fez bosta. Ih, tu fez mais. Eu sabia que ela ia dar esse bait, véi. Ih, ela fez merda. Agora ela fez bosta demais. Tá sem dead hard. Ih, carai. Fez nada, filho. Pegou a janela boa. É, só dá hit aí. Gente, quase que não foi. Tá nervosa, tá nervosa. Como é que fala? A senso é alta. Aham. Vambora, vamos. A gente tem que proteger esse trigem. Eu aconselho você já me tacar. Sobe a escada e me taca. Vambora, vambora. A gente tá com o ruin ainda. Por incrível que pareça, já já vão destruir. Mas tá segurando bem até esse ruin. Vambora. Eles vão estar nesse gerador aqui. Eles querem muito fazer ele. Não, voltou inteiro. Olha só. O ruin voltou o gerador inteiro. Tá, eles podem estar lá. Mas eu vou olhar. Olha aqui primeiro. Tá, não tem ninguém aqui. A gente tem que proteger essa zona do mapa aqui só. Essa zona já tá ótima já pra proteger. Eu vou ficar por aqui com o ventinho, véi. Se salvar, eu mando pra você. Você dá um pimbadão lá neles. Aqui voltou inteiro. Opa, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Pera. Tô vendo o sanguinho dele. Eu ia falar que eu acho que eu tinha visto ali. Tá, tá geral pra cá. Eu sabia que eles vão estar aqui. Ele vai tentar tancar pro... Não sei se eu grudo nesse Steve ou se eu vou no cara. Acho que eu vou no cara machucado. Salvaram lá, mas... Vou voltar, não. Cara, não dá pra ver nada. Tô vendo nada. Ah, tá. Aqui não tem mais a pallet. Beleza, derruba ele. A sua chachá tá ali, mas eu vou voltar com o ventinho mesmo. Tentar grudar em mais alguém aqui. Vambora. Já vou ligar daqui, ó. Beleza. Agora só vai, só vai ali. Ela é contigo. Eu aconselho tu pegar o cara, mas tu faz o que tu quiser. Eu tenho o meu cérebro, tu tem o teu, tá ligado? Meu Deus do céu. Ó, o cara tá lá. Tava tentando tirar o ventinho. Acho que ele vai tirar. Não sei se ele tava beitando tirar. Tá. A gente tem que deixar geral machucado e patrulhar esse trigém pra cá. E a gente tem que olhar o nosso totem também. Ele sabe indo do totem. Tem cara atrás de você aí. Não, não tem, não tem. Parecia que tinha. Tá. Interessante, interessante. Manda aí, me manda, me manda aí, Lila. Relaxa, Lila. Fica aí, hein. Fica aí, tá bom? Relaxa, Lila. Já volta aí. Quer dizer, não já volto não. Vou ficar aqui mesmo. Vamos ver se o cara voltou. Eu acho que eu vi alguém aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Não. Tá, eu vou voltar no gancho pra ver se já vão salvar ele aqui. Também não. Calma, eu já vou deixar eu no totem. Só vou olhar os geradores primeiro. Que eu posso talvez deixar alguém... Tá, não tem ninguém pra lá. Nosso gen ali também não tem ninguém. Tá, agora eu vou deixar o ventinho na frente do totem. Vambora. Se alguém chegar perto do totem, você já manda eu, tá? Fica aqui, ó. Acho que aqui não tem como eles fazerem, não. Só vai. Fica aí nessa área. A gente tem um trigem pra cá. E tem um cara no gancho no nosso trigem. Eles se curaram... Tá, eles resetaram. Eles são 3-hard, Lila. Porque eles estão... É, deixando 9... Olha, os caras... É, não sei se vale a pena. Você que sabe. É você. É você, é você. Tá ligado? Tem que conseguir hit em geral agora. Ela parou na pallet aí, ela. Ah, não. Tinha parado, mas voltou. Nossa, ela tem um looping muito bom aí, véi. Bom, Moonwalk. Acho que aqui tu pega o hit se tu gerar certinho. Aí, vai. Eles vão chutar eu. Me chutaram. Vai lá no totem, vai lá no totem. Ignora essa mina. Vai no totem, filho. Tem um cara ali fazendo o totem, ó. Já chega batendo no... Tá, já saiu. Pode ir na zarina, então. Se quiser pode me mandar. Tem dois caras machucados aqui. Não faz isso, senão você vai entregar a janela pra ela. Tá, tá safe. Ela fez bostinha. Ninguém no nosso totem ali por enquanto. Tá, eu vou grudar. Me gruda na Anania. Me manda, me manda. Vou me grudar na Anania aqui. Beleza, só vai, só vai. Aplica a pressão. Pode pegar essa mina já. Ninguém vai fazer nosso totem por enquanto, senão ainda tem um gancho aqui do lado. Então, safe do safe, Liola. Só vai. Meu Deus, que estranho jogar assim, véi. Muito legal, mano. Beleza. Dá uma olhadinha de novo. Pode me soltar esse aqui. Ah, não dá ainda, não. Ainda tô lá na Anania, tá? Isso é bom. Isso é bom. Só olhar o gerador. Olha esse gerador pra cá, porque... Tá. Parece que a gente perdeu o totem. É, não. Não perdeu, não. Boa, perfeita. Ele vai usar o dead hard. Dá a volta? Hum, se tu dá a volta, eu matava ele. Ele vai pra esquerda. Sabia que ele ia... Tá, não vale a pena. Volta, volta. Não vale a pena. Me solta, me solta. Ah, você não tava, eu. Você não tava. Tá, eles vão... Eles tão ali se curando. Me solta aí agora. Assim que der, assim que der, assim que der. Boa, é isso. Vambora. Beleza. Consegui. Será que ele vai me chutar? Não, não me chutou. É, vamos dar uma legenda no totem. Ninguém, ninguém. O cara tava pra cá. Se eu conseguir grudar nele, vai ser lindo. Ele travou, né? Só vai, só vai. Os quatro machucados, Lila. Só vamos. Pode pegar ela aí. Pode pegar. Pega e engancha nesse gancho aí mesmo. A Ania tá aqui. A Ania tá aí? Tá. Tá. Mas é melhor você pegar a Zarina. Ah. É que a Ania vai pra muito longe do nosso trigém, tá vendo? É melhor você pegar e você pode... Ó, o cara tá no nosso totem. É, me solta, me solta, me solta. Essa mina toma a mori, é. Será que daqui eu pego? Eu vou sair carregando aqui. Ah, ele já saiu, ele já saiu, já saiu. Vambora. E agora tu pode dar a mori na mina ali. Vambora. Lila, é contigo, tá? Ih, acabaram o nosso já importante, hein. Vai dar bosta, mas pelo menos tem menos um agora. Só vai, dá a mori nessa mina aí. Bate aí, Lila. Bate aí, Lila. Oh, que isso. Mas tem que ser o Mori comigo agora também, hein. Tem que ser o Mori comigo. Tá, o cara ainda tá ali até agora. A gente ainda tem o nosso trigém. Ih, caraca, eu fui contra a sua vontade pra mim. Eu tô acostumado. É, era pra ter mandado pra mim, véi. Só que eu ia fingir a regra, né. Que eu ia ter mandado. Era pra eu ter pedido pra você, véi. Pode me mandar. Tá de doral machucado. É bom você me mandar. É, eu ia, eu ia tentar. Ó, vai por cima. Agora, a gente ainda tem o mini trigém pra cá. A gente não perdeu. A gente tinha um quadrigém, na real. É, vamos dar uma legenda no totem. Caralho, Lila. Opa, tem gente aqui. Nice, hein. Perfeito. Dor no chão, Lila. Agora, acho que eu vou deixar você... Ficar no totem, né. Vou deixar você enganchar os caras mesmo. Não sei se já vão curar. Só vai. Rin dando certinho, hein. Caralho, Rin salvou na sua partida aqui, hein. Já foi três gerador com o Rin. Quebra aí e pega ele. Ah, a mina tá lá. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Deixa lá curar o caralho. Não tem problema, não. Tenta pegar esse cara e enganchar lá no nosso gancho. Eu não sei se dá. Não, dá não. Dá não? Pode ser também. Nice. Se alguém chegar perto de mim, você já me manda, hein. Vambora, vambora. Ela ainda não curou o cara por algum motivo bizarro. Vai lá pegar o cara então, se ela não curar. Ah, ela tá aqui curando, ó. Tem um raio dela aí. Tá, pode ir nela. Vai nela, vai nela, vai nela. Deixa gerar o machucado. É isso. Agora é com você. Se quiser pode me soltar. Se quiser pode ir atrás dela no normal. Você que manda, Lila. Ela já morre? Eu acho que ela já morre. Não, não morre, não morre. Morre? Será que ela já morre? Só vai, só vai. Ela não vai... Ela vai pular, velho. Ela vai pular, boa. É isso. Da outra vez ela não pulou. Nossa, mas ela joga demais. Ela até espera a Dead Hard. Que insuportável. Ih, cadê você? Morizada? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, não. Tinha que ser com você. Não, relaxa. Tem mais dois ainda pra morrer, Lila. Relaxa. Tá tudo bem. Nossa Senhora. O morrezinho dela é com o Vitinha mais legal, mas esse aí também é maneiro. É bonito pra Thambo esse morre dela aí. Só vamos, só vamos. Eles provavelmente vão estar se curando, mas como a gente tem Relop e... É, a gente tem o Relop. Tá, nada não funciona, né? Só funciona pra gerador mesmo. Tá, beleza. Perfeito. Só vai, só vai. Pega o Hit nele e talvez... Ah, o Vitinha até morreu. Eu até morri de tanto tempo que eu fiquei lá na frente do Totem. Agora tanto faz o Totem, Lila. A gente tem dois mortos agora, só vai. Pode me soltar agora se quiser. Ele foi reto pra lá. Me solta, me solta. Nossa, tava aqui mofando já, filho. Tava aqui já que eu esqueci como é que jogo o jogo, fiat. Lila, se eu errar, te pago um Mac. Ih, mané, vai ter que te pagar um Mac, Lila. Ô, Lila, você viu que eu atravessei o cara? Não, não tem como eu ter errado isso. Ô, Lila, você tá me pressionando. Dois Macs. Não, dois Macs não, só um. Lila, você tá me pressionando. Para, Lila. Ó, a primeira eu errei. Não, essa aí eu errei feio mesmo. Agora é a batatinha. Não, a batata não vai ter, não. Vai ser sem batata esse. Para, Lila! Tá, agora eu vou olhar os outros geradores lá, que ele pode estar em algum deles. Eu tento expulsar ele. Ou grudar... É, só grudar o Vitinho mesmo. Opa, olha ele aqui. Tá preso. Só vai, Lila, só vai. Pode ir atrás dele ou pode pegar o cara. Você que manda. atrás dele para ter um Mori, né? Só vai, só vai, só vai. Ah, eles não morrem. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois morrem. GG morre comigo. Não tem problema não. É a vida. Trãn. Ih, mané. Ih, mané. Ih, mané. Ih, ih, ih. Se errasse o Hit, era Mac para mim, ó. GG, Lila. GG, cara. Jogamos pra caralho. Ô, muito legal jogar assim, família. Na moral, que diferente, mano. Muito legal, velho. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, fechou? Videozinho com a Lila, o que você tem a dizer sobre a nossa gameplay, Lila? Muito foda. Eu queria ser jogado mais. Já dá pra ir em campeonato já? Sai fora. Bora um campzinho de gêmeos, pô? Chachá, Vivi, pô? Não quer. Tudo bem, tudo bem. Ela quer dar chance para os outros, né, velho? É. Partida excelente, mano. Funcionou muito bem a build, velho. Sou-se Lila. Fala nos comentários que, se vocês querem que eu continue essa série, sempre vai ser com ela aqui. Vou fazer com vários skills legais aí pra gente, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal, se não for inscrito. Beleza? Nós vemos vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.